Fala pessoal, primeira tentativa de solo da raid ruína do demônio Uá, 72k de poder Com isso foi tranquilo Acho que vai ter uma boa ideia esse primeiro miniboss Fala pessoal Fala pessoal Fala pessoal Fala pessoal Fala pessoal Essa skill aí eu vou deixar pegar Não tem problema Fala pessoal 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 Fala pessoal